O presidente Lula está desde ontem no Palácio da Alvorada. Ele já está se recuperando da cirurgia feita no quadril na última sexta-feira. É, Roberto, a cirurgia foi feita para aliviar dores crônicas causadas por um quadro de inflamação na junção do fêmur com o quadril. E quem tem mais detalhes da recuperação do presidente é o repórter Pablo Mundin, que está ali em frente à residência oficial Palácio da Alvorada. Boa noite, Pablo. Quais as últimas informações? Boa noite, Ana, Roberto. E a você que nos assiste, depois de ser operado na última sexta-feira de artroplastia total de quadril para correção de artrose e cirurgia de excesso de pálpebras nos dois olhos, o presidente Lula se recupera no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, como você disse, Ana. Com a evolução clínica de Lula, a equipe médica adiantou a alta de terça-feira para ontem, domingo. Hoje, o presidente dedicou o dia às sessões de fisioterapia. Acompanhado pelo profissional Leandro Dias, Lula caminhou e fez exercícios da região do quadril, onde foi colocada a prótese, do lado direito. Segundo a equipe médica, o presidente relatou dores compatíveis com o período pós-cirúrgico que estão sendo tratadas com medicamentos. Por recomendações médicas, o presidente vai trabalhar aqui do Alvorada pelas próximas três semanas, no mínimo, 15 dias de sessões diárias de fisioterapia e não vai poder receber visitas nas próximas duas semanas para evitar o risco de covid-19, mesmo que o presidente já esteja vacinado. Para cumprir as funções do cargo, Lula vai contar com uma estrutura aqui no Alvorada para que possa fazer reuniões por videoconferência e por telefone. Outra restrição são as viagens. Para os médicos, Lula deve ficar afastado entre quatro a seis semanas. O próximo compromisso internacional do presidente deve ser no final de novembro, nos Emirados Árabes Unidos, quando participará da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Eu volto com vocês. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Boa noite para você.